Tu que mora em Porto Alegre, eu tenho uma notícia muito boa pra você. Você que perdeu um ou mais dentes, além da gente conseguir repor o seu sorriso fixo em 72 horas, a gente ainda tem técnicas especiais que você não sente nem a cirurgia e nem a anestesia. Gostou? Quer saber mais? Eu sou a doutora Júlia Doura, o único implante de Porto Alegre. Entra em contato conosco. Alegre.